Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Se você está chegando pela primeira vez, sejam todos bem-vindos. Se vocês assistem os nossos vídeos aqui também, seja bem-vindo. Hoje nós vamos acompanhar algumas previsões que foram feitas pelo vidente bruxo Armando, é isso mesmo. Mas antes, ó, quero dar aquele recadinho que eu dou pra vocês em todo o começo de vídeo, que é muito, muito, muito importante aqui pro nosso canal. Se você está chegando pela primeira vez ou assiste os nossos vídeos aqui todos os dias, não é inscrito ainda, perde tempo não. Passa aqui embaixo, se inscreva, ativa as notificações, deixa seu like, deixa seu comentário, me conta. Eu quero saber até onde meu vídeo chega, então escreve aqui nos comentários qual é a sua cidade, qual é seu estado, de onde você está nos assistindo. Tô aqui em São Paulo, capital, é, e você tá onde? Escreve aqui nos comentários, então vamos acompanhar as previsões aí trazidas pelo vidente bruxo Armando, é, a partir de agora. Roda aí. São Paulo e Flamengo. Agora sim, André, agora é guerra, hein? E lembrando, André, que eu acertei a última previsão, Flamengo ganhou aí contra o Palmeiras, né? 2x0 parece, uma coisa assim. Então, acertei aí a última previsão, quem lembra aí, foi na última live a gente falou sobre isso. Então vamos ver aqui São Paulo e Flamengo, quem será que ganha esses dois times aí, né? São dois times fortes. É, não tem como, André, é Flamengo, tá? Flamengo aí é bastante positivo, tá? Não será um jogo fácil, mas o Flamengo aí tem mais possibilidade de ganhar. Tá, e aí depois, agora no domingo, né? Corinthians e Juventude. Olha, André, Corinthians, tá? Bastante positivo. É uma pequena possibilidade de empate, mas o Corinthians tá mais positivo pra ganhar esse jogo. Tá, depois nós temos Fluminense e Bahia também no domingo. É, André, Fluminense, tá? Fluminense. Aí nós temos Atlético Paranaense e Grêmio no domingo. Atlético Paranaense também bastante positivo. Tá, depois nós temos Internacional e Palmeiras no domingo. Internacional, André. Palmeiras vai levar a bomba. É, depois nós temos Cruzeiro e Fortaleza na segunda-feira. Fortaleza, André. Hum, tá. Entendi. Então tá aí, gente, os jogos do sábado, do domingo. Se tiver mais algum time que vai jogar, escreva aí nos comentários o nome dos dois times, tá? Que eu pergunto pra ele aí na nossa live. Quem quiser mandar as perguntinhas de vocês, dá tempo ainda. Hoje vai ter o sorteio de três consultas, tá? Pra quem mandar a pergunta aqui. Piques, oi? E a gente faz mais do Brasileirão Série A, né, André? Lembrando que a gente faz mais do Série A. Quem quiser também perguntar do seu time aí da Série B, do Brasileirão, pode perguntar, pode perguntar de outros jogos, tá? Qualquer tipo de jogo do, é... Ai, meu Deus, esqueci. Dá as Olimpíadas também, que quiser perguntar. Dá pra gente ir falando aqui, tá? Isso, isso mesmo. Tá bom, então. E hoje eu fiz uma enquete aqui nos comentários pra vocês votarem, né? Cada dia eu faço uma enquete com assunto diferente. Hoje eu perguntei, quem você prefere de algumas cantoras? Madonna, Lady Gaga, Vanessa Camargo ou Roberta Miranda? Bem diversificado, né? Cantoras novas, cantoras das antigas, ó. Quem tá ganhando a nossa enquete é Roberta Miranda, com 50%. Em segundo lugar, tá Madonna, 30%. Lady Gaga tá com 15% e Vanessa Camargo só está com 5%. Então votem aí, gente, quem vocês acham, quem vocês preferem, né? Quem não votou ainda. Tá aqui nos comentários. E você, Armando, prefere quem? Olha, André, eu acho que eu vou de Madonna, tá? De Madonna? Ah, tá. Por quê? Eu gosto da Madonna. Eu gosto da Madonna. Tá? Acho que assim, que nem teve muita polêmica naquele show dela, né? Que ela veio pra cá, pro Brasil. Mas todo show é daquele jeito lá. Às vezes até pior. E assim, eu gosto da Madonna, eu gosto das músicas dela, tá? E às vezes a gente vai muito pela primeira impressão, né? Uhum. A gente não busca saber o porquê que tá fazendo aquilo. A gente só joga, bate primeiro e pergunta depois, né? Então, assim, eu acho muito legal a Madonna, a história de vida dela, a mensagem que ela passa. E assim, eu gosto. Eu acho que se fosse pra me convidar hoje, vamos pro show de uma delas. Eu iria pro da Madonna. E num segundo caso, eu iria do... Eu iria do... Da Vanessa. Lady Gaga, não? Lady Gaga, talvez. 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 Não é uma certeza. Tadinha da Vanessa, só tá com 9%, gente. Olha só que diferença, né? Eu gosto da Madonna, a Cristina colocou aqui. É, então, mas a Vanessa, coitada, vota nela aí, pessoal. Vamos dar um... Vamos lá, comprar o show dela, entendeu? Só tem 9% dos votos. Podia ter colocado a Ivete, né, André? É, eu peguei ali a fora, assim. Eu iria no show da Ivete. Eu gosto da Ivete. É. Peguei bem diversificada, né? Das antigas. Vanessa, que é mais recente, né? E cantora internacional. Duduzinho Maia colocou. Eu amo a Gaga. Lady Gaga, olha só. A Lady Gaga, eu gosto dela. Ela também evoluiu bastante, viu? Se fosse pra falar, assim, de uma cantora que evoluiu nos anos aí de carreira. Ela evoluiu muito. Evoluiu muito como artista, né? Ela saiu daquela coisa meio polêmica, aquela coisa meio, assim, que ela era muito criticada. E ela mostrou que ela tem voz pra cantar aquilo que ela quiser, né? Tá. Eu não acompanho muito, assim, elas. A Lady Gaga, Madonna. Não sei muito. Eu prefiro a Roberta Miranda. Eu sou do sertanejo. Então, eu prefiro a Roberta Miranda. Pra quem sabe, né? Pra quem já me acompanha, o pessoal sabe que eu sou fã da Cia, né? A Cia, ela teve algumas comparações já com Lady Gaga. É. Porque ela canta parecida? Eu não conheço a Cia. Não, não. Nem tanto pela questão da música, mas pelas roupas, entendeu? Por algumas coisas, assim, parecidas. Mas já teve algumas pequenas comparações. Eu não acho legal essa coisa de comparação. Mas eu gosto muito da Cia. O pessoal sabe o estilo musical. Gosto das músicas dela. É a voz também. E eu gosto da Celine Dion. Celine Dion também iria no show da Celine Dion. É, a Celine Dion eu gosto. Ela cantou nas Olimpíadas, né? Também, né? Sim. É isso mesmo. E o Duduzinho colocou. A Lady Gaga vai lançar um novo algo esse ano. Olha só. Olha só, legal. Legal. E, assim, o pessoal hoje em dia, André, não sei. Eu sou da época do CD, né? Sou da época que tinha um CD em casa. Era luxo. Entendi. Mas, assim, sou da época do CD. Então, ter um CD antigamente em casa era luxo, né? Hoje em dia, o pessoal não liga muito. O pessoal baixa, tem o Spotify, tem vários aplicativos aí de ouvir música, né? Então, hoje em dia, o pessoal tá mais tranquilo. Mas eu sou a favor da compra do CD, viu? Não do CD pirata, mas do CD mesmo. Lá na loja, comprar tudo direitinho. Mas será que tem CD ainda pra vender? Tem, André. Tem? Tem. Eu pensei que não tinha mais. Era só virtual hoje, música baixada e tal, é? Claro que tem. Claro que tem. Geralmente as pessoas compram pela internet, né? As pessoas estão mais preguiçosas. Mas se você for numa loja, vai, por exemplo, num extra, num americanas, né? Você encontra lá os CDs pra vender. Tá. Eu não sabia, não. Eu pensei que tinha acabado o CD, assim, de fabricação hoje. Eu lembro que quando o cantor já se apresentava num programa de televisão, a assistente de palco ficava com o CD, assim, pra mostrar, né? O pessoal comprar, pra divulgar, né? Hoje ele não faz mais isso, né? Mas, então, ainda tem. Eu sou também da... Na época do toca-fita. É, do toca-fita. Eu sou também da época do disco de vinil, né? Aquele discão, assim, tal, né? Se riscasse, assim, a música não tocava, tal. Era tudo problemático, né? Hoje em dia o disco de vinil, né, André? Voltou com tudo. Só que as pessoas, elas compram o disco de vinil hoje em dia não pra escutar, mas pra colocar na parede. Coloca como se fosse um quadro, né? Até decoração. Então, assim, voltou com tudo, só que eu acho muito caro. O disco tá caro? Tá caro, tá muito caro. Uhum. Entendi. Eu fui procurar um lá pra me comprar 300 reais, eu não dou, né? É caro mesmo? Ah, não. 300 reais eu não pago. Não pago, não. Porque era tão caro. Entendi. É isso. Eu gasto tudo em comida, mas eu não compro. Ah, não. É muito caro. 300 reais, né, gente? Muito caro. Enfim, virou uma relíquia, né? Quase isso, né? Muito caro. Mas as pessoas tratam hoje como se fosse um quadro mesmo. Pegam pra fazer coleção, né? Os colecionadores. Mas eu vi que tem gente agora que pega, coloca naquelas molduras, né? E coloca na sala de casa. Fica lindo. É, virou um objeto de decoração, né? Sim. É. Relíquia. Se tornou relíquia hoje em dia. É, relíquia. É isso mesmo. E quem mais que perguntaram aqui? A gente tem uns comentários passando. O Eric Gomes perguntou, Armando, quem avança na Copa do Brasil no próximo jogo? É na casa do Grêmio. E Corinthians. Primeiro jogo terminou em parte. Então, quem avança? Grêmio ou Corinthians? Grêmio. Grêmio. Olha só. Entendi. Então, peraí. Tem uma pessoa que perguntou outra coisa. Veridiane da Silvia. Esse namoro da Mayara vai durar ou vai acabar rápido? Vai acabar rápido. Ela não vai ter sorte no amor pra esse ano, não. Só no próximo ano. Nossa, parece que elas nunca têm sorte, né? Nenhuma nem a outra. A Mayara tá bem negativa. Mayara tá bem negativa. Vamos ver pra Maraísa aqui. Maraísa... É. Faz de alto e de baixo também, André? Eu não vejo a questão da separação, não. Eu vejo que ela continua junto aí com o Fernando Mocó, né? Eu brincava aqui e dizia que ela tinha um mal de Fernando. Mas, assim... Aparentemente é positivo pra ela. Aqui a questão do casamento, da gravidez aqui, que a gente vem falando já tem um tempo. Ainda continua bastante positivo. Mas precisa ter um pouco mais, André. Eu acho que um pouco... Mentalidade, o pé no chão, tá? O relacionamento não é fácil. Entendeu? Elas têm que... Elas têm que aprender a lidar com o relacionamento que não é só... Que não é só diversão. Não é só coisa boa. Entendi. Entendi. O Duduzinho perguntou sobre a oitava de final da Copa do Brasil. Acho que você falou, não é? Palmeiras ou Flamengo? André, eu acho que foi da última jogo. Mas eu acho que melhor... Já tá na final, já? Oitava da Copa? Brasil, Palmeiras ou Flamengo? A Copa do Brasil. É. Qualquer coisa eu vou pesquisar. Aí a gente fala na live de amanhã. Porque também não adianta. Afinal, você só daqui a um mês. Tá. Se for perto, gente... Vocês perguntam o jogo que tá perto, tá? Porque senão dá diferença, né? Assim, a energia muda e tal. Pode mudar, pode mudar. Geralmente vocês perguntam nas lives. Tem live todo dia. Pergunta quando o jogo tá perto. Tipo assim, hoje, amanhã ou no máximo depois de amanhã. Tá bom? Quem mais aqui que perguntou alguma coisa, Armando? Ah, vi uma pessoa perguntando da Isabelle Nogueira. E agora? O que vai acontecer com ela? Que ela não tem mais contrato com o Globo? Olha, trabalho não vai faltar. Não. Trabalho não vai faltar. Talvez ela não deu tanta repercussão pra Globo. Mas ela vai ter aqui algumas propostas financeiras, profissional, tá? Traz aqui caminhos abertos pra ela, certo? Traz caminhos abertos. Positividade. Um pouquinho negativo na questão da saúde. Cuidar um pouquinho melhor da saúde. Principalmente saúde feminina, tá? Saúde da mulher. Num relacionamento aqui é um pouco negativo. Tende a terminar. Pelo que parece, André, finalmente, ela vai lá pra conhecer a família do Matheus. Não sei se isso vai ser bom, tá? Mas parece que ela vai viajar lá pra conhecer a família do Matheus. Mas aqui traz um pouco de negatividade referente ao relacionamento. Podem terminar, tá? Mas pra questão de fartura, dinheiro, trabalho, vai ser muito bom pra ela. Ela vai trabalhar muito como modelo e também como nessas divulgações de produtos, de beleza, maquiagem, perfume, essas coisas. Tudo relacionado à beleza. Tá bom. Então vai dar muito certo aí pra ela essa parte. A Thaís perguntou, Armando, o vôlei masculino consegue chegar às quartas de final das Olimpíadas? Olha, que deu muito positivo, tá? Muito positivo. Hum, tá. Então tá positivo aí. A Cléo Duarte, ela perguntou da saúde da Cátia Fonseca. Ela disse que ela está rouca essa semana. É, ela tá um pouquinho doente, tá? Mas é normal. Ela vai ficar bem. Vai ficar bem. Aparentemente. Eu acho que não é nada muito grave, não. Pode ser também uma mudança de temperatura, né? Uma mudança aí na questão. Pode estar com a energia um pouquinho negativa referente à saúde. Mas vai ficar bem. Vai ficar bem. É algo passageiro. E não é algo grave, não. Não é dengue, não é covid, nada nesse sentido, não. Pode ser uma virose. Hum, já deve ser esse tempo também. Um dia tá frio, outro dia tá calor, outro dia tá sol, outro dia tá chovendo, né? Tá seco. Por exemplo, André, tá um pouco gelado. Caso tá um pouco gelada. Mas lá fora tá sol. É. Tá até bem claro. E fora que muda. Bem claro lá fora. Que muda de repente. Sim. Mas a noite tá esfriando. É, a noite tá frio. É isso mesmo. Vou pegar a pergunta da Elisandra Ribeiro Matos. Armando, minha vizinha da frente, ela é brigona. Já vai se mudar ou vai demorar? Ela perturba de madrugada, não tem hora. 9 do 1 de 81. Olha, é difícil, tá? Bem difícil. Acredito que ela não muda, não. Ela vai continuar perturbando. Bixe. Misericórdia. Ninguém merece, né? Vizinho que perturba. Você tem aí, Armando, vizinho que perturba? Não, André. Eu acho que eu sou a perturbação. Hum, tá. É brincadeira, gente. Não, tem uma, mas ela parou mais de perturbar. Ela parou. É. Tá mais boazinha agora. Uhum. Entendi. E, Armando, fala da Sandy, desse boato aí de romance com o médico lá. O que que tá acontecendo aí? É verdade? É boato só? Ai, André, a pessoa não pode nem mais sair mais. É que eu não posso falar, eu não posso falar o português certo. A pessoa não pode nem mais ir pra... Ai, deixa pra lá. Mas assim, André, eu acho que não é relacionamento, não. Pode ser, pode ser uma coisa rápida. Não vai ter futuro, então. É só uma coisa rápida. Entendi. Não é uma coisa rápida, só aquela coisa passageira, sabe? E a possibilidade dele ir pra Fazenda, né? Porque agora ele tá, a notícia virou famoso, tem essa possibilidade. Também não sei se ele quer, não. É, não. Hum, tá. Entendi. Então, não tem... Não tem chance, não, gente. Dele ir pra Fazenda. É, o Armando, então fala um pouquinho agora do presidente Lula. É, pro presidente Lula, traz um pouquinho negativo, tá? É, um pouco negativo aqui pro presidente Lula, principalmente na saúde, certo? Saúde, espiritualidade, também tá um pouco ruim. Precisa cuidar, tá? Precisa se cuidar um pouco melhor da saúde. Evitar o estresse. Eu vejo que ele tá, assim, passando por uma fase um pouco estressante. Isso pode afetar muito a saúde dele. Questão financeira e profissional, ele continua, tá? Como presidente. Mas pode, sim, precisar se ausentar aí por alguns dias pra cuidar da saúde. Hum, tá. E agora fala do Bolsonaro também. Pro Bolsonaro, aqui traz caminhos abertos, traz fartura pra ele, traz positividade. Um pouquinho negativo também na saúde. Fala pra evitar estresse. Cuidado com brigas e discussões, principalmente com pessoas próximas a ele, tá? Parte financeira e profissional tá muito bem. Não vejo nada de negativo. Só a questão da saúde que ele precisa cuidar um pouco melhor, tá? Pode precisar cuidar da saúde dele. Hum, tá. E fala do Alexandre de Moraes, o ministro. Alexandre de Moraes, André, traz caminhos muito abertos aqui pra ele, tá? Positividade. Na saúde, um pouquinho negativo, tá? Cuidar um pouco melhor da saúde. Parte financeira e profissional, bastante positiva. Bastante positiva. Hum, tá bom. No seu cargo. Ele continua, então. E agora, Armando, fala do presidente da Venezuela, né? Se ele vai continuar. Nicolás Maduro. Não continua? Continua. O que que acontece com ele? André? Aqui, ainda tá positivo pra ele continuar, certo? Mas também, traz aqui, André, que vai se tornar um problema. Vai se tornar um problema. Aqui, mostra, podendo ter algum tipo de conflito, certo? Lá nesse país, né? Pode ter algum conflito. Infelizmente, isso vai prejudicar muito as pessoas que moram lá. A questão da saúde vai negativar muito a saúde, certo? Das pessoas. As pessoas podem ter algum tipo de questão que prejudique a saúde. Também tem a questão lá, tem gente falecendo, né? Tem gente sendo morta. A gente não pode esquecer disso. E é muito difícil tirar isso. É. Não é impossível. Uhum. Certo? Entendi. Mas, aqui ainda, por enquanto, ainda continua positivo pra ele continuar. Então, ele continua lá. Tá ok, então. É uma coisa que eu não queria falar. Mas, é... Só tem duas, só tem uma forma de tirar. Certo? Então, é uma forma de tirá-lo. A segunda forma, pode ser que consiga? Até pode. Mas, vai se transformar numa G, né? Vai se transformar numa G. Então, é bem complicado. Tá. Entendi. É complicado, né? Complicado. Tomara que se resolva, né? Ô, Armando... Falou que tem um cara que eu não pareço bravo, né? Tô carinha que emite boas energias. Não parece nem um pouco bravo. Terturbador. Mas, eu só sou bravo quando as pessoas mexem comigo. Fora isso, eu sou bonzinho. Eu sou o bruxo do bem. Não gosto de brincar com isso. Eu falo que eu sou o bruxo do bem. Entendi. Tá bom. Ô, Armando, a Franciele perguntou o seguinte. Armando, você poderia ver sobre a saúde da Camila Campos, cantora gospel? Ela está internada, lutando pela vida, por ter descoberto um câncer de mama em um estágio bem avançado. Ela perguntou se ela vai vencer. Olha, é uma situação complicada que deu algumas cartas bastante negativas pra ela, tá? Ela tem que se positivar, principalmente naquilo que ela acredita. É no Deus que ela acredita. É uma situação bem difícil. Isso aqui, no caso dela, na saúde, André, tá bem negativo. É. Espiritualmente, ela tá muito bem. Ela é uma mulher de muita fé. Mas, na saúde, tá muito negativo. Eu vejo desânimo. Não sei se ela tá passando por algum problema relacionado à depressão, mas mostra, sim, possibilidade de depressão aqui pra ela. Também mostra possibilidade de cirurgia. Não sei se ela pode vir a fazer ou se já fez alguma cirurgia, certo? Tem possibilidade de vencer? Tem. Mas, aqui, no momento, tá bastante negativo pra ela. Uhum. Tomara que ela saia dessa, né? Vamos torcer aí e pedir. Tá bom? Então. Ô, Armando, vamos encerrar aqui. Aí a gente vai começar, daqui a pouquinho, outro canal, gente. A live, tá? E vou deixar o nome do canal aqui, André Pontes, tá? Do jeito que escreve aqui, ó, nos comentários. Daqui a alguns minutinhos a gente já começa lá, tá bom? Quem tá lá no grupo do WhatsApp que eu tenho, eu vou colocar o link da live lá, tá bom? Então, até daqui a pouco, gente. Até daqui a pouco, André. Até daqui a pouco. Até já. Obrigado a todo mundo que assistiu. Se inscreva aí no canal, deixa seu like. Daqui a pouquinho a gente tá com mais uma live lá no outro canal. Tchau, tchau.